Olá a todos e todas que estão aí nos assistindo no canal do YouTube do PPGLM. Hoje estou aqui com o Thor Veras, que é... Começou aqui, um atraso. Estou aqui com o Thor Veras, que é doutorando em filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ele vai fazer uma apresentação sobre... Que se intitula, né? Liberdade acima de tudo, uma crítica do populismo de ultradireita. E, bom, hoje é o nosso último dia do workshop de filosofia e teoria política. Quero agradecer também a todo mundo que esteve presente, né? Teve bastante participações durante essa semana toda. Hoje a gente está fazendo a nossa mesa de encerramento aqui com o Thor. E vamos ter apenas uma apresentação. Então vai ser somente a sua apresentação, Thor, e depois a gente volta para o debate. As pessoas que estiverem assistindo ao vivo podem colocar as questões no chat, que a gente faz um debate no final. E a lista de presença também vou colocar ao final da apresentação. Então é isso, gente. Vou passar a palavra para você, Thor. Boa noite, Priscila. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Essa mesa de encerramento desse evento. Um evento muito especial. Eu pude acompanhar discussões muito estimulantes e debates realmente enriquecedores. Queria parabenizar, em nome da Priscila, acho que toda a organização, além do Leonardo, do Thiago, consigo ver o esforço que vocês fazem. Além de ser um ouvinte assíduo dos podcasts, mas também acompanho bastante todos os produtos que o PPGLM tem oferecido. E acredito que é uma contribuição fundamental para esse debate filosófico interno brasileiro. Bem, eu vou pedir para compartilhar, Priscila, esse arquivo. Muito obrigado. Bem, a apresentação tem esse título um pouco provocativo. Liberdade, acima de tudo, uma crítica do populismo de direita. Diz respeito justamente a esse conceito que na filosofia política, como a gente está no workshop, digamos, desse métier, é um conceito central, um conceito que diz respeito a uma certa promessa, mas também um núcleo normativo da modernidade em geral. A gente pode pensar que é ali que toda uma ideia de autonomia individual estava sendo colocada como uma promessa burguesa da sociedade, tanto em termos de autonomia, quanto em autorealização, mas também quanto a autodeterminação dos povos. Era, digamos assim, um reflexo de lutas históricas contra formas arbitrárias, sociais ou políticas, com lutas que variavam, desde lutas contra opressões coloniais, lutas por direitos civis, além de sufragio universal de minorias, mas também por redistribuição. Lutas que são reflexo de uma certa compreensão da liberdade como representante do progresso moral da modernidade. Seja contra as formas feudais, monarquistas e coloniais. O ponto é que, e justamente isso que estou tentando trazer para o debate com vocês, é que nós sofremos, ou estamos passando por uma espécie de reconfiguração, que seria essa gramática moderna da liberdade, que é importante frisar, nem sempre foi positiva, é claro que temos todo um hall de autores, desde Walter Benham até Sadia Ratman, que mostram esse lado sombrio da modernidade, a dimensão ideológica do progresso, mas o ponto é que existiam lutas que demandavam que o Estado, que as organizações sociais fossem justas, garantissem respeito e progresso a toda a sociedade. O ponto é que, no contexto que a gente está vivendo de uma espécie de modernidade tardia, que é um termo guarda-chuva para processos econômicos, políticos, sociais, de uma neoliberalização da sociedade, isso pode ser interpretado de diversas perspectivas, mas eu acho que, a partir dos conflitos da liberdade, a gente tem uma reconfiguração muito representativa do que seria essa nova etapa do processo, digamos assim, modernizador, ou, para usar um termo em voga, o processo modernizador regressivo que a gente tem vivido. Digamos que essa gramática da liberdade, os conflitos que giram em torno dela, já em 2010, no livro do Svetan Todorov, Os Inimigos Íntimos da Democracia, ele já havia notado, com certa estranheza, um movimento, assim, partidário de justiça institucional, de representações eleitorais que usavam, digamos assim, esse recurso libertário para promover pautas e plataformas excludentes, seja contra imigrantes, desse processo, né, que foi iniciado na primeira década do século XXI, de recebimento na Europa de pessoas refugiadas, mas também para mobilizar partidos, desde a Holanda até a França, em movimentos que recomponham certas políticas antissemitas, certas políticas eminentemente excludentes, como eu havia eludido anteriormente, né. Digamos que, no atual contexto pós-pandêmico, essa gramática acabou se acentuando de forma mais notória, sobretudo porque a gente teve a ascensão do que um pesquisador argentino, o Pablo Stefanoni, tem chamado de uma nova rebeldia antissistêmica, né. Enquanto a esquerda tinha uma espécie de monopólio de ser essa figura anticonformista, o diagnóstico dele é que, de certa forma, forças da direita, e aqui é importante fazer o recorte da ultradireita, né, quanto uma certa direita tradicional, uma certa direita até mesmo radical, que legitimava uma certa ordenação natural desigual, como sendo hierarquicamente normal, como sendo hierarquicamente justificável, a ultradireita é justamente esse movimento político que, diferentemente da direita tradicional, recusa o próprio jogo político-democrático-liberal, né. Embora a nova direita, o próprio direito tradicional, tenha críticas à organização democrática-liberal, seja os seus procedimentos, seja os seus aparatos internos, a outra direita emerge rejeitando os próprios termos dessa dinâmica democrática. E aqui eu acredito que os novos conflitos da liberdade dizem respeito ao que eu estou chamando de novos batalhadores da liberdade, é uma espécie de novo tipo social, um novo ethos, uma nova subjetividade, com assentos de uma deriva bastante autoritária, que responde a esse diagnóstico de uma modernidade tardia, né, ou seja, essa rebeldia que está colocada, sobretudo depois da pandemia, ter mobilizado a gramática da liberdade justamente para o seu contrário, né, para reivindicar o que uma série de sociólogos, tanto alemães, tanto brasileiros, enfim, que tentam aprender esse novo fenômeno do recurso da gramática da liberdade, chamam de libertar os autoritários. Ou seja, são um grupo de, não necessariamente movimentos sociais, mas, digamos assim, neocomunidades de desconfiança, né, que tem se surgido na rua para demandar não mais progresso, não mais Estado de direitos sociais, mas o seu reverso. adetores a degeneração, até o apagamento, o aniquilamento do Estado e também uma ideia de direitos não públicos, mas de direitos meramente individualistas. E as formas que eles mobilizam para tentar empregar, digamos assim, esses atos são disruptivos, utilizam de políticas de choque, ou mesmo de politicamente incorreto, mas muitas vezes são violentos, né. No caso desses tipos sociais, os libertários autoritários, que a Caroline Anninger e o Oliver Nartwey vão identificar num movimento específico, digamos assim, que emergiu durante a pandemia na Alemanha, que são os Kerdenkers, né, que são, enfim, indivíduos que compartilham teorias conspiratórias, de que existe uma espécie de elite global, uma espécie de Estado obscuro, que comanda um movimento de sequestro das nossas liberdades, e essas nossas liberdades estariam sendo violadas por uma espécie de totalitarismo frouxo, uma espécie de controle biopolítico, né, alguns usam esse termo justamente, que querem justamente solapar os seus direitos subjetivos mais máximos. Então eles tendem normativamente a ser a favor de uma particular compreensão da liberdade, mas em termos de subversão são rebeldes autoritários, né. Uma literatura também recente brasileira tende a pensar esses libertários autoritários, né, que, enfim, demandaram contra o isolamento forçado, contra as formas solidárias que foram colocadas durante a pandemia, como usar máscara ou se vacinar, né, mas não somente isso, eles têm estendido essa defesa da liberdade contra toda forma de coesão social, contra toda política de Estado que demanda uma dimensão de uma autonomia pública, né. Então, a Camila Rocha, o Jonas Medeiros e o Esté Solano têm pensado, digamos assim, no bolsonarismo como essa chave de contra-públicos conservadores, né, são movimentos que também surgiram prévios, assim, digamos, à consolidação institucional do bolsonarismo, ou seja, desde junho de 2013, mas um pouco até antes que isso, em fóruns de internet, né, ultraliberais, e também em think tanks, né, em círculos elitistas, em que formavam um pouco o que seria a compreensão dessa ideologia, dessa compreensão um pouco distorcida da liberdade. Para, digamos assim, ilustrar qual que seria esses contra-públicos, esses libertários, autoritários, ou como o Rodrigo Nunes chama de empreendedores sociais, ou como o Feltran, como estende isso para o sistema de segurança, mas também em outras instituições de governo, ele vai chamar de sistema de agunço, né, a gente pode pensar nesse recorte, assim, enfim, nessa montagem diferentes frontes de produtos culturais que disseminam um pouco do núcleo dessa conspiração, ou pelo menos dessa compreensão conspiratória do que seria essa redução da liberdade pelo Estado. Eu acho que um exemplo notório é um ideólogo da nova direita brasileira, que é o Guilherme Fius, ele era um ex-comentador da Jovem Pan News, e ele escreveu, enfim, esse livro, Passaporte 2030, que é um livro repleto de ironias e, digamos assim, um humor ácido e sátiro muito mal feito, diga por sinal, mas que sustenta uma teoria de que existiria um paulatino sequestro silencioso da liberdade. Isso é estendido desde a biografia do Jair Bolsonaro, escrita pelo filho dele, mas na verdade foi escrita por um ex-assessor dele, o Matheus Colombo Mendes, tanto que o epílogo desse livro é justamente o título da minha comunicação, liberdade acima de tudo, que ali ele faz um diagnóstico de uma espécie de uma frente globalista e aí ele compartilha de ideologias como Kuyenon, que é uma ideologia que é altamente antissemita, mas também que compartilha da mesma perspectiva do Guilherme Fiusa, que teria uma espécie de elite global que estaria abstraindo, que estaria solapando a liberdade. Esse filme que está no canto superior esquerdo, O Som da Liberdade, é o filme campeão de bilheteria, não à toa está sendo distribuído por uma produtora cultural de direita, que é a Brasil Paralelo, aqui no Brasil, eles têm, junto com a Damares e outros contra públicos conservadores, digamos assim, convocado à direita para assistir esse filme, que compartilha que existe uma espécie de elite que sequestra crianças para, enfim, sugar o sangue deles para fortalecer certas elites judaicas, econômicas, que têm um projeto redistributivista, um projeto mais voltado para uma concepção social de Estado. Então, a mesma coisa ocorre no canto superior direita, que tem esse artista o Oliver, que tem essa música Rich Man of North Richmond, que é a música mais escutada também no YouTube do mês passado, que é uma música que compartilha outra narrativa conspiracionista que o Ienon, que tem ganhando muita pulverização social, né? O mesmo, vocês podem estar acompanhando as eleições da Argentina, que tem um candidato de outra direita que é o Javier Milley, o narco capitalista, que também compartilha as mesmas teorias e tem sido apoiado pelo Elon Musk, ou seja, aquela figura que comprou o Twitter justamente para defender uma ideia de liberdade restrita, e isso se estende não só nesses produtos culturais, mas também se estende nas práticas políticas, né? Porque tais bandeiras autoritárias libertárias são colocadas nas ruas, né? Por demandas assim, esdrúxulas, né? Ou seja, apoiaram os candidatos da outra direita internacional, mas também foram representativos de atos disruptivos, atos violentos, como vocês podem recordar um pouco anterior às eleições do último pleito, aquele performance do Roberto Jefferson, né? O ex-presidente do PTB, que atirou, Desferiu granadas e tiros de fuzil contra os policiais, bravejando Deus, família, liberdade, liberdade, liberdade. Isso é o que eles chamam de leões conservadores, né? A mesma coisa ocorreu depois do Capitola, no dia 8 de janeiro, com a invasão na Praça dos Três Poderes, quando tivemos uma tentativa de golpe, um pouco, dias antes também nós tivemos uma tentativa de uma espécie de terrorismo doméstico, que tentaram também sabotar um aeroporto, explodir um aeroporto, e a mesma coisa ocorreu, né? Como vocês podem ver no canto esquerdo, com essa bandeira sigma dos integralistas, um pouco antes, acho que no ano retrasado, um atentado contra a produtora cultural porta dos fundos, que era um ataque em nome da liberdade em favor dessa, digamos assim, perspectiva distorcida, do que seria a função do Estado, né? Temos também várias manifestações que chamam de freedom convois, isso desde o Canadá até a Austrália, isso desde da Alemanha até Itajaí, e como a gente viu nas paralisações dos caminhoneiros. Enfim, tudo isso veio recebido pela, digamos assim, ultra-direita nacional, a partir desse tweet do Steve Bannon, que ele vai nomear de Brazilian Freedom Fighters. Esses são os batalhadores da liberdade, né? Então, de certa forma, toda a minha tentativa dessa comunicação aqui, para encerrar um pouco, toda uma semana muito profícua de trabalhos, é tentar oferecer uma interpretação, mas também apontar certos debates, certos instrumentos teóricos que estão colocados para interpretar esse fenômeno tão recente, ainda tão difícil de aprender. É possível a gente compreender de forma diferente esse fenômeno, é uma literatura muito disputada dentro da sociologia, da antropologia, na filosofia, eminentemente, as pessoas têm interpretado de forma negativa, como reflexo de uma ausência ou de uma política mobilizada para um afeto do ódio, do ressentimento, da raiva. Essa é uma perspectiva viável também. Outra perspectiva é como se fosse um desbalanço, um distúrbio institucional. Então, não temos think tanks, temos organizações como o Laute, o Observatório da Autocracia, que tem pensado de forma mais quantitativa formas de medir qual seria o nível de liberdade do mundo, na esteira do Freedom House, que é outra organização também não governamental que faz balanços e níveis quantitativos, como a gente pode medir a liberdade. Eu acho que todas essas são formas mais válidas, mas a minha perspectiva aqui é de ordem mais, digamos, teórica, para tentar compreender quais são as ideias, as teorias, quais são, de ponto de vista, qual o projeto positivo, do que seria essa retrotopia, para usar um termo, do Zygmunt Bauman, qual que seria essa ideia nostálgica, utópica, que está sendo mobilizado por esses autoritários libertários. Ou seja, a gente espera aqui e compreender qual que seria o sistema de pensamento ou como o Ian McKean coloca nesse livreto, que ele vai tentar interpretar o populismo do Brexit, como seria essa criatura, essa barata, né? Bem, eu vou tentar elaborar isso em três passos nessa minha comunicação. Primeiro, claro, em torno de uma teoria crítica da liberdade, uma teoria política que não tem a pretensão de ser, digamos assim, geral ou genérica, isso seria muito trivial. Nós sabemos que cada manifestação da ultradireita tem a sua coloração local, ou seja, de uma forma primeira, é sempre paroquial, mas eu quero aprender quais são as irregularidades, quais são as teorias que circulam para justamente elaborar o modelo crítico desse fenômeno. Então, o primeiro passo que eu vou compartilhar com vocês seria identificar quais seriam as concepções de liberdade que circulam entre esses públicos, ou seja, dentro dessas performances, qual é a gramática de liberdade, quais os sentidos que estão colocados ali, depois, qual seria a forma política, mas claro, tendo uma mediação, qual seria a facilitação socioeconômica também de realização dessa liberdade, como essas ideias ganham tração tanto a nível institucional tanto a nível extra-institucional e, por fim, que é, digamos, a contribuição do workshop, tentar colocar em intencionamento as teorias políticas, as teorias sociais que tentem a interpretar qual seria o melhor instrumento teórico de análise desse fenômeno que aparentemente eu coloco para vocês como eminentemente regressivo. Então, são esses três passos que eu vou propor para vocês, iniciando agora o primeiro, né? Então, vocês estão familiarizados com a filosofia política, desde a filosofia moderna, o próprio conceito, a própria ideia de liberdade, ter uma acepção às vezes bifurcada, né? Sobretudo pela recepção do Isaiah Burley em pensar a liberdade no sentido negativo, ou seja, numa tradição mais roubesiana, talvez loquiana, de liberdade como ausência de restrições, ausência de impedimentos externos, seja muito focado numa ideia de autonomia privada e numa ideia de defesa de direitos subjetivos que possam ser garantidos tanto judicialmente, mas também ter uma dimensão estética e artística muito importante na história da filosofia também, mas também pode dotar um sentido positivo, um sentido moral que confere à liberdade a possibilidade do indivíduo autos legislar leis morais que ele possa se autodeterminar na esfera pública, mas também se autorealizar, ou seja, essa liberdade positiva tem um sentido como autonomia, mas ao mesmo tempo como autenticidade, como uma defesa das biografias mais ínfimas, das narrativas internas de um indivíduo. Entre essas duas perspectivas, que em um ensaio também muito citado do Albrecht Velmer, ele identificou uma liberdade negativa individualista e outra liberdade positiva comunalista, a ultradireita vai tentar desenvolver suas próprias perspectivas a partir de toda uma pretória de autores. No primeiro caso da liberdade negativa, a gente pode pensar uma perspectiva dessa negatividade, dessa autonomia radical a partir de uma defesa irrestrita do mercado, ou seja, de trás dessa defesa tem uma filosofia libertariana, uma tradição muito influenciada por um liberalismo específico econômico que se confunde às vezes com a escola austríaca, mas também é reivindicado em nome de autores como Mises, o Hayek e entre outros, na verdade, mas tem como defesa uma perspectiva ultraindividualista de, digamos assim, redução da influência do Estado e do governo sobre as liberdades políticas e de uma palatina crítica da democracia como sendo uma interventora das liberdades dos direitos mais subjetivos, ou seja, tem uma defesa de desregulamentação muito forte da publicidade, de desresponsabilização, sobretudo em torno de liberdade de expressão, mas também nesse fenômeno autoritário libertário, sobretudo da forma que o Oliver Nartwey e a Caroline Anlinger vão desenvolver nesse livro que é em torno de pesquisas sociológicas com esses eleitores da AFD, que é um partido de ultradireita alemã, mas também entre essas pessoas que frequentam essas protestas dos Kerdenkers, os Kerdenkers, na verdade, é uma espécie de anglicismo, porque Ker vem de queer, então vocês conhecem a filosofia queer, que é uma filosofia que se coloca à margem da sociedade, eles também se colocam, se colocam como figuras à margem do Estado, tem uma circulação muito particular que seria uma espécie de perspectiva neoliberal hedonista, então esse hiperindividualismo é defendido em práticas de auto-optibilização, ou seja, mindfulness, yoga, formulação de mindset, uma eopistemologia, uma compreensão da ciência antimoderna que parte a partir do indivíduo como um absoluto, uma ocultura, ou seja, uma ocultura de fenômenos ocultos que estão por detrás das dinâmicas sociais, sempre tem uma perspectiva conspiratória, ou seja, uma espiritualidade, uma espiritualidade que é justificada a partir de teorias conspiratórias, e um certo fascínio para essa dinâmica livre-mercado anarco-capitalista. Essa perspectiva de liberdade negativa é completada digamos assim, ela é parcialmente incorporada por uma outra ideia de liberdade ética, moral, positiva, que defende, e aí não a ideia de uma autonomia radical, mas a ideia da autenticidade, que a gente pode remontar à filosofia do Herder, uma soberania de um povo autêntico. Então, essa perspectiva tradicionalista tem origem teóricos de uma direita mais radical, tanto o Spengler, Ernest Jung, a Schmitt, sobretudo nas ideias deles de um declínio civilizacional, de uma estética regeneradora da guerra, de uma perspectiva antiliberal, por excelência, mas é retomada, digamos assim, hoje em dia por ideólogos, a partir de uma filosofia que tem um acento esotérico que remonta a uma tradição mais ampla, que eles chamam de tradicionalismo. Vários antropólogos, teóricos, têm tentado remontar, o Benjamin Taitoval e o Mark Sedgwick têm livros exemplares nesse sentido, quem tiver interesse, mas a ideia mais geral dessa filosofia que remonta certos teóricos do fascismo italiano é que existia uma espécie de hierarquia natural que foi balanceada pela modernidade, então eles rejeitam tudo que vem à reboca da modernidade, liberalismo, laicidade, a ciência moderna, a democracia sobretudo. Então a confluência dessas duas perspectivas de liberdade dão palco no que seria essa concepção de liberdade mobilizada por esses contrapúblicos, por esses libertários autoritários. Eu estou chamando aqui de libertarianismo autoritário. Outras pessoas também chamam de palio-libertarianismo. O próprio Murray Rothbard que vai cunhar esse fenômeno, ele vem de think tanks da escola austríaca e ele acha que a melhor forma de implementar essa aliança entre o multoliberalismo e o conservadorismo é justamente uma plataforma digamos assim populista de direito, uma plataforma que garanta ao mesmo tempo os valores conservadores a partir de uma política de mercado. Isso foi sustentado por toda uma rede transnacional de ideólogos. Aqui a gente pode ver brevemente alguns deles, tanto no caso da liberdade negativa, aqueles que se aderem a institutos liberais, mas tanto quem vai seguir na liberdade moral é toda uma filosofia tradicionalista. Então a gente tem os gurus, os líderes da outra direita. No caso do Trump era o Steve Bannon, aquela mesma figura que foi responsável pelos protérgios racistas de Charlottesville, mas também citou e defendeu a invasão do Capitólio americano. A gente tem o Olavo de Carvalho aqui no Brasil e toda uma cultura que foi forjada em torno dele, na recepção dele que foi, digamos assim, catapultada a partir de 2013 com um fenômeno de boom editorial, mas já havia sido gestada na internet pelos Orkut da vida. E o Alexander Dugin, que é o conselheiro, ou seja, a filosofia dele da quarta política, da quarta teoria política, que defende também as ações do Vladimir Putin. Então qual seria a forma política de realização dessa concepção muito específica de liberdade galgada pelo libertarianismo autoritário? Eu argumento aqui, na linha do que essas reconstruções de cientistas políticos, de filósofos vêm colocado, que a consequência do populismo de outra direita tem sido a plataforma mais adequada que eles conseguiram circular tais ideias. Primeiro, é importante compreender o que eu estou tentando denominar como populismo, é também um termo muito disputado e muito difuso, mas estou tentando colocar como uma estratégia política de termos muito amplos que contrapõe uma espécie de antagonismo entre uma elite e um povo. Só que o populismo tem acepções e tem configurações tanto à direita quanto à esquerda. O que eu estou tentando colocar como de ultradireita é um populismo de ordem triádica, ou seja, ele se contrapõe para um populismo diático, que seria um populismo de um povo autêntico contra uma elite, então a gente pode pensar no populismo do Hugo Chaves, que é a ideia de um povo bolivariano contra o imperialismo ian, que é o mesmo com Evo Morales. A gente pode pensar o que o Paulo Gerbaldo, que é um ciência política italiana, chama de anarcopopulismo, que é um populismo que circulou durante os acampamentos da Praça do Sol na Espanha, que culminou no movimento dos indignados, mas de forma mais geral todo o movimento Ocupay e da Primavera Árabe, ou seja, a ideia de 99% do povo precarizado contra uma elite oligárquica de 1%. Aqui em junho de 2013 também a gente pode pensar em PL, ou seja, o povo, usuário de transporte público contra um empresariado que lucra em cima de um transporte de má qualidade, só que o populismo triádico tem outra configuração. Seria uma forma de um povo autêntico contra uma elite e contra um povo inautêntico. E aí a gente pode pensar toda a sorte de configurações que tem esse povo inautêntico, tanto petistas, imigrantes, minorias, etc. Então, a gente pode pensar esse populismo de ultradireita na esteira de uma quarta onda, diferente do neofascismo da nova direita, do neoconservadorismo da direita radical. Eles são, digamos assim, muito tributários da crise de 2008, mas sobretudo pela digitalização que deu vazão a partidos digitais, ou seja, se organizaram em fóruns de internet, que algumas pessoas chamam de cyberseitas e conseguiram se organizar em torno dessa coalizão intelectual, uma espécie de nacionalismo internacional, porque eles defendem muito a soberania, que é o The Movement, que foi um movimento da direita criado pelo Steve Bannon, que tem como representante aqui na América Latina tanto o Millet e tanto o Eduardo Bolsonaro, mas também populista de direita, digamos assim, no norte global. Qual seria esse mecanismo de propagação desse, de perpetuação desse populismo? seria o que eu estou chamando de captura pela elite na estrela de toda uma literatura, mas recentemente vem sido recuperado pelo Olifemi Taivó, que é um teórico americano que tem interpretado como as políticas da identidade tiveram sua origem progressista, basta pensar o coletivo feminista negro com o Bahia River Collective, que tinha uma ideia de identitarismo muito ligada a políticas de classe, de transformação social, mas foi recuperado por uma certa elite neoliberal progressista. Mas, de modo geral, essa captura de elite quer dizer quando a gente vê recursos como conhecimento, atenção e valores sendo sequestrados, sendo readaptados e distorcidos por elites econômicas. E aqui a gente pode identificar no contexto todos esses think tanks neoliberais e ultraliberais, como eu vi afirmado, certos patrocinadores da velha oligarquia brasileira, de ordem econômica, sobretudo, e de oligarquias mais tradicionais do agronegócio e da burguesia industrial, mas também em comunidades ultracatólicas integristas, que retoma na tradição família e propriedade, que o Georg Wink tem feito análise, uma repercussão neotomista que passa pelo integralismo, mas chega nas organizações, digamos assim, monarquistas contemporâneas. Então, digamos que a forma política dessa liberdade, do libertarianismo autoritário é o que eu estou chamando de captura populista da liberdade. Essa captura pode ser, digamos assim, por um lado institucional, isso a gente viu na nossa experiência recente do nosso ex-presidente, ou seja, eles mobilizam uma gramática da liberdade de expressão para destilar o ódio, se mobilizam, enfim, instituições como, enfim, o Ministério de Direitos Humanos para perseguir minorias, o Ministério do Meio Ambiente para desmatar e também da abertura para garimpeiros devastarem a floresta e o meio ambiente, o Ministério da Saúde para propagar negacionismo, sobretudo negacionismo científico durante a pandemia, o Ministério da Promoção Racial para propagar práticas racistas, o Ministério do Trabalho para, enfim, minar os direitos trabalhistas, e assim vai. Só que, talvez o problema, uma limitação desse termo de captura pela elite é que, talvez, respeita muito uma dimensão muito epistêmica dessa dinâmica política. E aqui, eu vou para a minha terceira parte da fala, que é tentar pensar a perspectiva de uma teoria política, uma teoria filosófica, social, como a gente pode, tanto de uma perspectiva teórico-explicativa, que apresente o modo como foi distorcido esse ideal, esse valor da liberdade, e a partir de uma perspectiva crítico-normativa, como a gente pode propor um parâmetro, uma baliza, uma espécie de contraposição de uma liberdade eminentemente progressista, uma liberdade que possa ser realizada em formas democráticas. Então, estabeleça uma espécie desiderata, uma tipologia necessária, primeiro, um certo diagnóstico da crise, da dimensão econômica que promove tal distorção da liberdade, mas também uma espécie de critério que a gente pode considerar como progresso, moral, como liberdade não ultradividualista, não tradicionalista, mas uma liberdade mais social. Então, a minha parte mais derradeira da apresentação é tentar fazer um mapeamento, um esforço de uma cartografia do que seriam esses modelos críticos dessa perspectiva de ultradireta de liberdade que eu identifico em torno de três, digamos assim, constelações teóricas, três blocos explicativos, e críticos, sobretudo. um, que é uma crítica externa, provida da tradição mais do liberalismo político, liberalismo igualitário, mas também que flerta com os diagnósticos da ciência política institucionalista, uma perspectiva mais interna que parte da autocompreensão dos atores, das atrizes políticas, das interpretações voltadas para a sociologia dos movimentos sociais, que eu também nomeio como uma perspectiva mais agonista, e, por fim, digamos assim, a abordagem que está mais próxima da minha linha de pesquisa, que é uma crítica imanente, ou como se convencionou chamar de teoria crítica da sociedade, que é uma tradição que tem origens nas perspectivas frankfurtianas. Então, qual que seria, digamos assim, esse diagnóstico desse primeiro modelo crítico, de uma crítica externa do populismo de ultradireita? Seria, primeiro, um diagnóstico institucionalista que parte, sobretudo, da famosa literatura da crise, das democracias, e a gente tem uma paulatina erosão normativa da democracia liberal, sobretudo, por não considerarem a relevância que é o respeito aos rituais eleitorais, os rituais de aceitar o resultado dos pleitos, ou seja, essa recusa dá o indício de um desbalanceamento da democracia, de uma espécie de paulatina morte, então, a partir de vários teóricos, a gente consegue ver que essa perspectiva de um populismo de ultradireita acaba sendo a repercussão de uma política não razoável, porque mina justamente as formas de razoabilidade de uma razão pública, é antipluralista, porque é excludente, vê os adversários como inimigos e essencializa o povo, é instável, porque a gente vê uma estrutura boa da sociedade que, na verdade, é permeada por injustiças sociais e políticas, várias arbitrariedades, é não recíproca, pois o que vale seria uma política de ressentimento e uma espécie de psicologia moral da inveja, que gera um apelo, digamos assim, meritocrático, é antidemocrático, porque tem esse processo de desinstitucionalização dos procedimentos mais clássicos, como os freios e contrapesas, e é anticonstitucionalista, porque aposta nessa ideia de um majoritarismo publicitário. Então, todos esses teóricos mais voltados para o liberalismo político, que eu mencionei aqui, nessas diagnósticas, Samuel Scheffler, Ian Werner Miller, Paul Whitman, Jim Cohen, Adam Schewalski, todos vão defender uma concepção contrária de normatividade que seria envolvida em torno das ideias mais construtivistas, mais cooperativas e procedimentalistas de um arranjo institucional justo, igualitário e não arbitário. Então, o progresso moral seria uma espécie de garantia das liberdades políticas, dos princípios muito influenciados pelo John Rawls em sua teoria da justiça, que se perpetuam através de certos modelos morais, o que o Ian Werner Miller chama de espécie de historicismo receoso na estrutura básica da sociedade. Então, o progresso moral, voltando para um texto clássico do De Vita, que ele vai elaborar, é a garantia democrática desses princípios de justiça. E a transformação seria eminentemente deliberativa, seria um respeito a esses ritos democráticos, a instituições intermediárias, mas também podia ser realizada de formas diferentes, tanto no socialismo liberal, na democracia dos nossos proprietários, em forma de municipalismos cooperativos, e etc. A outra crítica, que seria a crítica interna do povo de ultradireita, então, inverti, talvez, um pouco a ordem, mas não tira um pouco do mérito, parte do diagnóstico mais referente à cultura política liberal, ou seja, a gramática que está colocada aqui é uma espécie de gramática de disputa de hegemonia, talvez de origem mais gramistiana. Então, eles vão tentar interpretar isso a partir de uma espécie de perda de hegemonia de um certo bloco de poder, que seria o neoliberalismo progressista, no caso da Nancy Fraser, ou a emergência desse social, democracia tecnocrática, no caso da Chantal Mufi, para a gente reverberar um debate muito clássico dos anos 90, em torno da terceira via, na verdade, mas, de certa forma, como é uma espécie de paulatina perda desse bloco de poder democrático liberal, que gerou um cenário de posse política e deu vazão para o que a Mufi tem chamado nos últimos livros de neoliberalismo autoritário digital, ou a própria Fraser chama de populismo hiperreacionário, a Brown chama de populismo apocalíptico, etc. Essa perspectiva é justamente de uma mudança de hegemonia que rebonta um pouco a dimensão gramistiana de uma revolução passiva e vai ser defendida em torno de uma concepção mais ética de liberdade, ou seja, tem uma influência muito genealógica, desconstrutivista, em que os princípios, sobretudo, que são defendidos são de igualdade e soberania do povo. Então, tem uma normatividade não muito associativa, mas mais dissociativa, a dimensão é o conflito, essa dimensão agonista é fundamental, é pós-fundacionista porque não tem uma perspectiva de razão prática muito arraigada, mas sempre elege uma dimensão mais libidinal dos afetos que estão colocados, nas lutas políticas e defende essa ideia de uma soberania de um povo em termos de performance eminentemente estético-políticas. Com a perspectiva desde mudança, uma perspectiva, digamos assim, em torno de uma democracia agonista, de contramovimentos para fazer menção à Polanyi, de blocos contra-hegemônicos em torno de estratégias políticas que geralmente versam em torno de um populismo de esquerda. Então, enquanto no primeiro momento a gente tem o populismo como ameaça à democracia, a gente vê aqui o populismo como um possível corretivo a essa crise democrática, essa crise de representação, essa crise de atores e atrizes políticas não se reconhecerem mais a partir de um sistema político, talvez tecnocrático, corrupto, etc. Bem, essas duas perspectivas têm certos limites, certas, digamos assim, digamos parcialidades da análise crítica, embora a gente possa comprar os diagnósticos e alternativas normativas, eu identifiquei, sim, algumas limitações. No caso da crítica externa referente ao diagnóstico, a gente tem uma perspectiva muito calcada de uma ideia que a Nancy Fraser vem chamada recentemente de politicismo, que é uma análise da sociedade, desses fenômenos de regressão social, que exclui a dimensão econômica, ou seja, uma crítica do capitalismo, isso gera o que a Raio Yegg chama de abordagem caixa preta, isso gera uma espécie de conservadorismo institucionalista, ou mesmo uma perspectiva eurocentrista, quem conhece a literatura de ciência política e das mortes da democracia vêem que exapia critérios muito gerais para o norte global e quando chega aqui nas dinâmicas latino-americanas é sempre depreciativa, não consegue partir de uma lógica interna, no caso normativo tem uma perspectiva liberal muito transhistórica, ou seja, recorre a um individualismo metodológico, uma espécie de neutralidade axiológica que tira um interesse emancipatório fundamental na análise política, ou seja, tem uma moralização palatina da análise e por fim, politicamente, em termos de transformação social, a gente tem uma espécie de quietismo e mobilismo que repercute em um conformismo centrista ou um elitismo democrático. Já no caso da crítica interna eu acho que tem uma espécie de simplificação da dinâmica social, não tem uma teoria da esfera pública e da circulação, ou seja, a ideia de blocos hegemônicos parece muito aberto, o mesmo se diz sobre a normatividade que às vezes é muito pluralista, ou seja, toda forma de bloco de poder que seja contra-hegemônico é permissível, isso pode dar flertes autoritários ou mesmo relativistas, né, e da perspectiva política tem um forte assento voluntarista, decisionista, muitas vezes messianista, messiânico, se a gente pensar populismos plebeios, que são reivindicados numa tradição mais campesina também latino-americana, tem um vocabulário muito forte, religioso, teológico, político, e também tem uma dimensão muito imediatista, não pensa as instituições para essa forte recusa liberal. Então, a minha alternativa que eu vou colocar aqui, desses dois modelos, de crítica externa e crítica interna, que na verdade se refere a uma dimensão de filosofia política, eu vou tentar contrapor o que eu chamo de crítica imanente da sociedade, uma filosofia social que vem na estrela da teoria crítica, essa ideia de pensar os obstáculos para a emancipação vigente, ou seja, quais relações de poder, de arbitrariedade que impedem que os sujeitos consigam superar a dominação vigente, mas ao mesmo tempo a perspectiva de um interesse emancipatório das potencialidades imanentes à realidade social que contrapõe essa forma de subjetivação da dominação. se a gente critica a partir dos próprios critérios da modernidade das sociedades capitalistas, tanto capitalistas monopolistas no nosso contexto de sociedades capitalistas neoliberais, esses ideais, suas distorções. Claro, eu poderia mencionar a primeira geração que é bastante conhecida, ou seja, tanto no seu círculo interno mais voltado para o Max Alckheimer, o Adorno, o Marcuse, tanto no seu círculo mais externo que tem Walter Benham, Franz Neumann, Erich Fromm, figuras que fazem diagnósticos também da forma como a liberdade é capturada no contexto deles pelo fascismo. Então, todas essas conceitos que estão colocados ali também poderiam ser utilizados. Só que eu estou partindo de uma tradição mais recente, um debate mais contemporâneo que pensa uma dimensão reconstrutiva que seria essa crítica dos fenômenos de regressão social. E aí, vocês que acompanham a palestra do professor Denilson Verley vão identificar e se não acompanharam eu recomendo fortemente foi uma palestra excelente que a partir dessa virada reconstrutiva abemaziana o que o professor Luiz Reipa chama de um comportamento reconstrutivo que quer reconstruir uma certa potenciais racionais potenciais que foram deformados pelo capitalismo que estão imanentes à realidade social deve ser feito pela junção de uma crítica do capitalismo de uma teoria da democracia radical então a partir do Habermas eu vou pincelar muito rápido qual foi porque eu recomendo vocês assistirem de uma forma muito melhor elaborada do professor Denilson ele vai fazer um diagnóstico desse populismo resultado negativo regressivo dessa esfera pública neoliberal é uma patologia da comunicação de uma perspectiva voltada para o entendimento recíproco que gera empobrecimento cultural uma fragmentação da consciência justamente pela digitalização da plataformização da sociedade que captura a opinião pública por elites tecnocratas mas também gera uma espécie de ambiente pós-político e que opera um procedimento de deslinguidificação do que era outrora emancipatório que é essa dimensão comunicativa ou seja você não tem mais gatekeepers você não tem mais as instituições mediadoras todos podem ser agora autores e isso perde os critérios de validação que a mídia tradicional outrora tinha então ele vai defender um conceito de liberdade comunicativa um conceito mais reflexivo intersubjetivo que é calcado numa racionalidade orientada para o entendimento mútuo em torno de uma auto-organização democrática de uma comunidade política jurídica ou seja não é a soberania de um povo mas a soberania popular como um procedimento que inclui tanto a autonomia privada tanto a autonomia pública como um procedimento de aprendizagem moral e a transformação moral a transformação social que ele está colocando é em torno desse projeto de uma democracia transnacional de uma cultura política liberal e pluralista que necessita de uma rede igualitária de sistema de direitos uma proteção social de um estado social contra as desigualdades que surge na tensão entre capitalismo e democracia e uma espécie respeito às instituições enfim judiciárias de procedimentos eleitorais que são a base dessa compreensão de democracia deliberativa que o Habermas coloca com uma perspectiva radical eu vou tentar partir nessa minha parte final de umas reverberações do que seria essa perspectiva Habermasiana que está no debate contemporâneo digamos assim dos seus ou ex-assistentes ou alunos né mas são pessoas que tentam levar uma herança Habermasiana a partir de três modelos que referem-se a fragmentos ou tentativas diferentes de elaboração desse modelo teórico tão complexo que foi que continua sendo né o paradigma reconstrutivo Habermasiano o primeiro modelo é psicanalítico vem da juventude dele quando ele vai escrever conhecimento e interesse o segundo é pragmático racional tem a ver um pouco mais com a elaboração que ele chama de uma teoria do discurso né e também com a teoria da ação comunicativa mas também tem uma dimensão mais reconstrutiva né aí esses três modelos eu vou nomear vou tentar também mapear tanto o diagnóstico teórico explicativo tanto a dimensão normativa transformativa né em torno de três modelos o negativo o reflexivo e social que todavia se reportam essa ideia ainda imanente de uma crítica né então o primeiro modelo que eu estou nomeando aqui de crítica imanente negativa sobretudo porque compartilha de uma certa linhagem hereditária da elaboração adorniana da dialética negativa mas por outras vias claro eles tem uma espécie de confluência com genealogia nitiniana focoltiana mas o ponto é que eles vão compreender esse populismo autoritário libertário a partir dessa dimensão psicanalítica de uma crise psíquica seja no caso da Amy Allen que é uma teórica que tem pensada a partir de uma pós-frodiana chamada Melanie Klein o populismo de direita como um modelo esquizo-paranoico que vai fomentar o que ela chama de uma ansiedade persecutória essa ansiedade persecutória vai aumentar a desintegração social através de uma política de divisão maniqueísta né esse é um conceito da Noelle McPhee que ela introduz na teoria dela mas diz respeito que a gente demoniza o outro quando sacraliza a si próprio né e essa é uma perspectiva que ela está colocando como não regressiva mas como problemática a partir dessa perspectiva kleiniana já digamos de uma perspectiva lacaniana a gente tem o Vladimir Safato que também está pensando uma dimensão de uma crítica humana e negativa ele vai interpretar o populismo mas sobretudo uma tradição muito específica do populismo brasileiro mas que ele amplia claro para esses fenômenos transnacionais como uma espécie de corporação popular que leva a paralisia a uma degradação das capacidades que são referentes a uma transformação social ou seja justamente para as heranças coloniais e fascistas que estão ainda na modernidade brasileira mas sobretudo para esse modo de gestão do sofrimento psíquico neoliberal que tem uma expressão patologicamente cínica né esse é o diagnóstico dele um pouco anterior mas que ele vai recuperar tem como vazão no populismo uma forma de conciliação social que bloqueia essa potencialidade mais digamos assim disruptiva mais insurrecional eles vão partir de uma dimensão da normatividade muito peculiar né a liberdade por Safatle vai ser pensada em torno de um afeto do desamparo da heteronomia sem servidão que é um conceito que ele vai recuperar do Derrida vai tacar o caso numa bodagem desconstitivista claro genealógica que vai combater toda paradigma reconstrutivo abermasiano né ou seja eles vão recusar um certo cognitivismo um certo racionalismo a dimensão que eles consideram ser muito idealista desenvolvimentista da psique humana né em função de uma dimensão mais ambivalente que vai mostrar a partir da pulsão de morte sobretudo essa dimensão mais conflitiva da dinâmica social então eles vão recusar toda a gramática da autonomia em torno de uma gramática do que eles chamam da ambivalência da autonomia sem servidão isso os fazem criticar a própria ideia de progresso né em torno do que a Allen chama de um metacontextualismo normativo ou em torno de uma ideia de emancipação sem utopia sem um projeto muito conciso conciliador enfim em torno de possibilidade de um entendimento recíproco a transformação social para eles vai estar colocada em torno de uma democracia que a Allen chama de depressiva e se ela vai mobilizar em torno de práticas no sentido muito mais amplo Foucaultiano né enfim práticas de liberdade né enfim como uma pedagogia emancipatória ao estilo adorniano então ela defende uma espécie de treinamento psicanalítico orientado por esclarecimento como a Madonna desenvolvia nos seus escritos né para autonomia para educação mas também numa redução de digamos assim de ansiedades em torno de uma concepção de democracia que negocia as ambivalências constrói colisões e digamos assim organiza o desacordo em torno de uma confiança mútua né tem uma ressonância muito hortiana aqui né não ligada para o entendimento para o consenso para a deliberação mas sim para uma espécie de conversação que seja mais humilde mais modesta né e o safado tem uma perspectiva muito mais disruptiva né ele vai lançar uma dimensão mais biopolítica e também um pouco lacaniana em torno que ele chama de uma contra-revolução molecular que é uma insurreição desidentificante né para pensar um reconhecimento despossuído um reconhecimento que não é em torno de uma identidade de um povo mas em torno de pessoas despossuídas né não identificadas em torno de um corpo político e essa indeterminação biopolítica vai ser digamos assim um vetor de uma insurreição política a outra perspectiva que está também em disputa aí né que eu coloco como uma crítica imanente reflexiva não vai pensar digamos assim o populismo a partir dessa normatividade negativa psicanalítica mas sim uma espécie de atualização do debate desliberais e comunitaristas né um debate muito mais voltado para as teorias da filosofia política normativa em torno das ideias de autonomia autenticidade né isso aqui vocês podem ver que é uma ressonância para fazer já uma antecipação do teórico que está aqui de um debate entre digamos assim uma concepção mais rouseana de autonomia e mais tayloriana de autenticidade né eles vão pensar o populismo como um fenômeno de alienação ou seja o teórico chamado Heine Fost ele vai pensar o populismo de direito populismo nacionalista populismo autoritário como uma crise de justificação da democracia que vai originar o que ele chama de alienação numênica alienação democrática uma forma de regressão social que vai mascarar esses problemas mais estruturais em torno de práticas de exclusão e opressão e vão ser alimentados o que ele chama de um despotismo anárquico que vai oferecer falsas soluções nacionalistas né ou seja soluções que na verdade são problemas muito mais estruturais transnacionais e são reduzidos a uma forma muito paraoquial que vai transformar nessa forma autoafirmativa excludente né uma prática que é ideológica né ele vai conceber a ideologia da seguinte maneira né a ideologia desse populismo pelo menos a liberdade desse populismo transforma o injustificável em uma narrativa de justificação ou seja ele vai recuperar uma tradição muito forte lá em Lukács da destruição da razão né já outro teórico que é o Hartmut Rosa que é uma perspectiva muito mais voltada para essa dimensão comunitarista né ele vai pensar também em termos de uma alienação moral o filme do populismo mas a alienação de uma possibilidade dos indivíduos que foram digamos assim traídos escanteados pela globalização pela modernização mais recente neoliberal uma alienação da sua capacidade de escuta e de fala ou seja quando os indivíduos vão defender plataformas populistas que falam retomem o controle é porque eles querem monopolizar essa dinâmica de escuta essa dinâmica em torno justamente de certas elites tecnocráticas que foram enfraquecidas né que enfraqueceram partidos políticos né que eram essas mediações necessárias e capturar essas necessidades em torno de um ressentimento né esse ressentimento produz uma câmara de ecos e silenciam essa possibilidade de auto-eficácia dos indivíduos digamos assim escanteados pela aceleração moderna desenvolverem formas ressonantes de prática então cada um vai defender um critério diferente que seria essa liberdade moral essa liberdade reflexiva né muito na estrela das suas tradições embora eles estejam muito vinculados também a essa inflexão materialista da teoria crítica né todos incorporam bastante do diagnóstico abermasiano eu acho que uma espécie de construtivismo que estão colocados seja no caso do Faust em torno de uma ideia de autonomia como direito básico a justificação cujos critérios são a possibilidade de essa justificação ser feita de forma recíproca em geral numa estrutura básica da sociedade e ao mesmo tempo o Hartmut Roth vai defender uma forma de ressonância que sejam experiências de uma auto eficácia coletiva o sentido dele de transformação social é um sentido curiosamente não republicano né mas não republicanismo a la petite mas republicanismo mais voltado para o sentido de democracia radical ou seja o Faust vai defender esse republicanismo numênico como uma prática de justificação como uma forma de incorporar narrativas de tolerância né em torno de uma plataforma de auto determinação coletiva seja de 200 direitos humanos mas também de uma forma democrática que garanta que todos sejam coautores e legisladores de uma prática de justificação uma estrutura básica da sociedade né e no caso do Hartmut Roth ele vai pensar justamente uma sensibilidade né uma espécie de democracia que garante institucionalmente uma forma de ressonância em torno do bem comum aqui ele está pensando uma esfera pública e aí o Hartmut Roth é mais explícito ele pensa em políticas públicas como renda básica universal que possam garantir essa ampliação da auto eficácia coletiva e em torno dessa ideia republicana ressonante né e o último exemplo enfim antes de entrar no último exemplo eu acredito que também como a teoria tradicional do populismo ambas perspectivas tem certas limitações não são formas de excluir totalmente das teorias mas são formas de identificar certas parcialidades e digamos assim certas deficiências que as teorias podem estar colocadas né no primeiro caso da crítica negativa no sentido do diagnóstico acho que tem um risco muito forte de superávit psicanalítico ou uma perspectiva muito negativista da dinâmica democrática deliberativa fincada nessa ideia de pulsão de morte que pode descambar numa leitura muito catastrofista da realidade social que não pensa justamente essas fagulhas da racionalidade pode também rificar as personalidades ou seja pode ter uma espécie de desconsideração à agência das dinâmicas dos movimentos sociais justamente por pensar muito a partir do divã a partir de experiências individuais da clínica né psicanalítica esses afetos que dificilmente podem ser transpostos a nível macro né do ponto de vista normativo eles podem replicar o que o Amaro Fleck chama de normafobia né ou como a Anitta Lopes chama de um déficit político justamente causado por essa dimensão muito humilde e modesta e metacontextualista que não se compromete com uma dimensão mais enfática normativa isso pode reivindicar o que o Foch chama de um orientalismo reverso uma espécie de digamos assim uma dinâmica paroquialista que pode reforçar aqueles que estão tentando recusar universalismos e direitos humanos então ele faz referência por exemplo a uma teórica indiana na Uma Narayan que vai mostrar como na Índia existem castas que não querem direitos humanos para manter uma dimensão tradicional nacionalista e contextual para replicar suas formas de dominação né e também isso pode replicar uma espécie de autoritarismo epistêmico que é o que a Maeve Cook tenta apontar para os teóricos críticos que estabelece uma ideia muito centralizada na interpretação individual né dos princípios orientadores normativos e por fim politicamente oscila né por um lado a gente pode ver um quietismo uma espécie de resignação quando transpõe um pouco da perspectiva adorniana muito colocando que o adorno era nada disso mas às vezes uma dimensão muito paliativa da democracia como negociação de ambivalências pode deixar pode deixar entender isso ou pode dar um salto né como o caso do Sofato de uma perspectiva muito insurrecionista e muito vanguardista né que desconsidera os processos e a autocompreensão dos movimentos sociais já no caso da crítica reflexiva a crítica do populismo parece perder de vista essa dimensão mais econômica da dinâmica social que fez emergir esses sentimentos de alienação dos atores e atrizes políticas que aderem às plataformas populistas de outra direita né então essa ideia de pendimento da justificação e ressonância parece muito principalista e pouco conectada essa dimensão mais material e econômica né no sentido normativo algumas críticas podem ser elencadas aqui no caso do Forst parece que ele flerta muito dessa fronteira entre liberalismo igualitário e teoria crítica isso é salutar eu acho que a filosofia política tem muito a contribuir em termos de consórcio com a teoria crítica mas às vezes isso fica essa fronteira fica muito turva né fica muito difícil entender como ele vai remontar para uma tradição de uma crítica frankfurtiana ao modelo digamos assim de uma crítica da razão mais radical né e também como algumas pessoas apontam o próprio Habermas e mais recentemente a Tereza Bejan parece que ele reduz uma redução abre respeito uma redução do rigorismo moral né as dinâmicas políticas né a partir de um universalismo que pensa a dinâmica pelo menos de tolerância muito fincada à modernidade europeia e no caso do Rosa me parece também que essa concepção de autenticidade dele como ressonância parece replicar uma ideia muito romântica do idealismo alemão que parece incompatível com as sociedades complexas de hoje em dia as esferas públicas né ou seja essa ideia de uma forma de escuta mais atenta né flerta muito com uma ética do cuidado e que normativamente é difícil encontrar institucionalmente uma prática mais transformativa nesse sentido né o meu se diz com o republicanismo assim o republicanismo perde vista essa dimensão mais radical então indo para o último modelo crítico que seria essa crítica que eu estou nomeando crítica imanente socialista que bem recapitulando né tem essa crítica imanente negativa de origem mais nitiniana uma crítica imanente reflexiva mais kantiana ou herderiana talvez russoniana no caso do Rosa essa crítica imanente socialista vem de uma tradição mais hegeliana marxista né e aqui eu encontro no Axel Holland a melhor formulação dessa perspectiva ele vai diagnosticar o populismo como uma contra-revolução como um fenômeno de reação ou rebote né como a literatura chama de backlash moral de uma mudança estrutural da esfera pública de práticas que foram sedimentadas na vida social então a gente pode pensar o quanto digamos assim a social democracia claro muito restritiva a uma certa dinâmica específica europeia mas pode pensar até recentemente as políticas públicas que foram colocadas por governos progressistas na América Latina né a onda roja né como eles tendem a interpretar são políticas que incluíram mais indivíduos que integraram as pessoas mediante políticas públicas mediante diversos mecanismos que até então eram excludentes né de parcelas da população e garantiram forma de reconhecimento seja de autoestima autoconfiança autorrespeito a esses grupos a esses coletivos públicos né o que aconteceu foi o que ele chama de uma revolução neoliberal ressignificou né capturou apropriou da gramática emancipatória progressista a partir dessa ethos neoliberal esse ethos da moralidade tardia então digamos assim esse indivíduo maleável flexível neoliberal né quer ser também mais autônomo quer ser mais independente quer ser mas não tem as garantias institucionais não tem os direitos que se garantam né quem vê os filmes do Ken Lout né ou quem vê enfim até perspectivas mais nostálgicas como Eduardo Coutinho ou o próprio Caber Mendonça consegue ver essa mudança da configuração da dinâmica social né então pro Ronald essas formas populistas de outra direita primeiro vão ossificar a identidade social porque eles vão te capturar uma identidade já pré-determinada né uma autenticidade de um povo né ou seja as formas de autorrespeito vão estar capturadas por grupos violentos isso ele começa a pensar desde a década de 80 né na experiência dos grupos neonazistas do leste alemão mas também eles não produzem só patologias da liberdade forma de invisibilidade forma de medo de participação na esfera pública né mas também produzem sobretudo patologias da liberdade como eles estão compreendendo ou seja ao invés da liberdade que garanta autonomia privada é uma liberdade que vai juridificar a todas as suas práticas sociais né vai reificar a sua compreensão a partir de uma gramática pré-terminada por estruturas jurídicas né ao mesmo tempo também pode gerar uma espécie de brutalização ou barbarização dos conflitos sociais também pode gerar uma espécie de patologia moral referente à liberdade digamos assim reflexiva né porque essa ideia de reivindicação de um povo autêntico sem mediação assume justamente essa perspectiva que pode descambar no que ele vai chamar de terrorismo moral né vai descambar de uma ideia não mediada pelas instituições pelo estado de liberdade né aqui a gente pode pensar como a forma de terrorismo doméstico como eu aludia anteriormente né desde o Roberto Jefferson mas a gente pode remontar a práticas já de ultra direita desde o atentado do Breivik né mas até essas formas de jihadismo secular de figuras como em céus né em escolas públicas intervenções como formas também de pensar um povo autêntico em torno dessa gramática da liberdade que só se refere a uma determinada comunidade política né e consequentemente a gente também pode pensar as anomalias que surgem daí e aí o Ronald é interessante que ele pensa como o populismo ele vai deslegitimar ou retroceder em várias esferas da vida social da modernidade ou seja na esfera da intimidade né o feminismo e o sexismo muito patente no populismo da ultra direita vai solapar toda uma dinâmica de democracia interna das relações uma dinâmica mais de cooperação de reconhecimento mútuo né no caso do mercado da sociedade civil o egoísmo essa prática desregulação neoliberal vai superar formas talvez de cooperação de formas solidárias né de pensar o mercado de formas eticamente mais voltadas para cooperação social para as formas de associação associação econômica não ultraliberal né e por fim na esfera pública democrática a gente tem forma de exclusão fragmentação automização oligarquização ao invés de uma democratização interna né da dinâmica social claro ele vai defender isso a partir de uma concepção não negativa né no sentido ultra individualista nem moral no sentido tradicionalista tampouco negativa no sentido psicanalítico e nem reflexivo no sentido muito voltado para o liberalismo comunitarismo mas sim uma perspectiva de liberdade social como complementariedade recíproca como solidariedade como forma de reconhecimento que eu havia aludido anteriormente que está em institucionalidade que está de certa forma institucionalizado nas esferas modernas da realidade social e aqui a dimensão dele de progresso é justamente essa ideia de inclusão individualização e o excedente normativo que a gente pode verificar nas instituições sociais né enfim nas políticas nas formas que a gente vai acumulando através de processos de reforma social que foram consolidados e agora estão sendo contestados por essa nova plataforma social por fim a competição desde democracia radical é uma competição muito mais socialista democrática mas sobretudo experimentalista né mas um socialismo muito mais aberto a práticas que vem aos limites autoritários né ele cita uma espécie de arquivo que pode pode ser consultado para a gente não repetir experiências digamos assim problemáticas do passado mas também voltado para essa dimensão mais solidária e mais voltada para a integração social claro que eu acho que tem limites a perspectiva ronetiana a gente pode deixar isso para o debate né eu acho que essa reconstrução dele pode ter uma reserva dialética eu acredito que a contribuição da teoria crítica nacional teoria crítica brasileira de uma perspectiva da periferia né no perspectiva desse processo modernizador mais fraturado né também pode contribuir então o diagnóstico do populismo acho que não pode fugir da forma como o Chico de Oliveira compreende a modernização regressiva brasileira né a partir desse ornitorrinco que gera um totalitarismo liberal de patologias do sistema político também patologias da cultura política né então o que o Roberto Tivares chama da lógica do favor que vem da escravidão o que a Gonzales e o Abdias Nascimento também vão pensar sobre as formas racistas replicadas são patologias que estão encrustadas na modernidade brasileira que devem também serve como reforço para a ascensão desses tipos populistas né então essa liberdade social da periferia essa forma de democracia radical como forma de vida da periferia tem muito a aprender com essas contribuições mais digamos assim locais então eu agradeço bastante a possibilidade de estar contribuindo aqui com vocês em torno de um projeto como vocês podem notar muito especulativo ainda né mas que eu acredito que essa oportunidade tenha muito a contribuir para enriquecer e aperfeiçoar aprimorar o diagnóstico esse é o meu contato se alguém quiser as referências e trocar ideias também eu estou super aberto obrigado Priscila e obrigado novamente ao PPGLM pela oportunidade e o espaço eu te agradeço foi uma ótima apresentação temos perguntas aqui no chat temos comentários né de parabéns a apresentação na verdade o que eu gostaria de pedir para você falar um pouco mais vou passar à frente das perguntas aqui do chat era para você falar um pouco mais assim do que você estava falando agora no final né porque eu sou historiadora e meu mestrado foi sobre o Brasil início do século XX e quando a gente teve esse momento Bolsonaro e aquelas loucuras todas que a gente ouviu que a gente achava né que enfim eu estudei os eugenistas no Brasil então assim imagina as coisas absurdas que eu não lia de pessoas escrevendo em jornal a gente tinha boletim de eugenia a gente tinha discurso né de esterilização dos negros da questão toda da da branquitude né do branqueamento da população enfim você tem toda uma elite articulada principalmente ali no Rio de Janeiro né que era a capital pra de projetos eugênicos né de projetos racistas né de uma ciência racista é e bom isso junto com médicos psiquiatras junto com toda uma elite então assim quando eu vi essa galera surgindo né eu pensei bom esse pessoal na verdade eles sempre esteve aí né eles não não surgiram do nada eles estão aí há muito tempo há muitos anos é uma elite que está que perdeu status em determinado momento histórico que ficou considerado né principalmente depois da ditadura militar né no período de redemocratização a gente teve no Brasil um período em que ficou feio de falar determinadas coisas em que o momento histórico não é possível mais falar e me pareceu que em passado um tempo né dessa democracia também né que a gente pode refletir um pouco o que é esse período democrático no Brasil né em cima de mortes suicídios golpes essa toda essa instabilidade política que foi a democracia brasileira mas essa essa elite branca é eugênica ela sempre esteve presente na história do Brasil né então assim esse populismo ele também faz parte da história do Brasil ele fez parte durante muito tempo né se a gente pensar república do café com leite se a gente pensar a história do Brasil ela é a história desse populismo e é claro que é uma disputa política em um período também de muitos anos né do governo do PT no poder e há uma reação muito grande dessas elites justamente por não estarem nesse poder né então no Brasil a gente sempre teve uma política de alternâncias de alternâncias da direita né a política do café com leite era uma grande política de acordo de alternâncias teve muito tempo também do PMDB do PSDB e aí a gente tem aí um período longo de governo do PT que essas elites se incomodaram muito né então assim foi muito complicado principalmente alguns avanços na esfera de igualdade racial de questões de gênero de cotas né coisas que foram conquistas sociais que o PT abraçou e houve uma uma disputa novamente desses grupos para retomar o que para eles sempre foi deles né esse patrimonialismo sempre fez parte da história do Brasil né essa corrupção nesse sentido né de você pegar o público e usar o público para benefício privado isso faz parte da história do Brasil do Estado brasileiro e enfim esse discurso do Bolsonaro quando surge e todo aquele discurso conservador das mulheres né tendo que ficar em casa a bela recatada do lar né todo esse discurso quando eu vi isso acontecendo eu pensei nossa isso né eu via quando eu pegava os textos do início do século XX no Brasil isso não não está longe né tão longe assim historicamente falando da nossa realidade então acho que eu queria ouvir mais você falando um pouco sobre isso né sobre essa especificidade do populismo brasileiro essa herança né que a gente tem de uma elite que está ali muito há muitos anos também que está até hoje né se a gente pensar o congresso hoje é um congresso mais conservador do que do período do governo Bolsonaro né então assim está mais difícil hoje para uma esquerda e a gente pode botar essa esquerda petista muito entre aspas né porque é uma coligação com o PSDB também que tem todo um passado enfim então é talvez uma centro-esquerda uma esquerda possível né o que a gente pode chamar porque no sentido da política econômica não houve uma mudança né da política econômica de outros partidos como PSDB PMDB para a política econômica do Lula né por mais que houvesse aí uma um olhar com certeza muito mais atencioso para as questões sociais para a questão da fome para as políticas trabalhistas né foi contra a reforma trabalhista contra a reforma previdenciária mas por outro lado a questão econômica ela né foi aí nesse sentido eu estou aí nesse grupo dos keynesianos né fazendo essa crítica às políticas econômicas e essa subserviência ao capital financeiro está aí né dá muito tempo na política brasileira e o governo do PT não mudou essa lógica né essa subserviência ao capital estrangeiro principalmente a partir né da da bolsa e desses grandes investidores estrangeiros a própria Petrobras né como é que ela faz a política de preços dela né subserviente aos interesses internacionais então não mudou né nesse sentido né bom então é meio que para passar a bola um pouco para você falar um pouco mais sobre o Brasil e sobre a nossa experiência e a nossa história porque realmente eu acho que comparado a outros países que às vezes eu leio também né leio o Andy Brown leio enfim essas autores né que estão falando sobre experiências norte-americanas e tal mas acho que a nossa experiência é uma experiência um pouco diferente né da experiência deles não perfeito Priscila excelente questão acho que vai diretamente no ponto que eu quero chegar com a minha pesquisa né porque enfim filosoficamente tem toda uma pletora de contribuições também sociológicas etropológicas sobre digamos assim a dimensão global que é esse fenômeno né na verdade como tentei mostrar essas ideias circulam e ganham aderência ou digamos assim ganham tração social em protestos elas são muito parecidas mas como eu havia comentado anteriormente cada perspectiva nacional é muito relevante para compreender também o desenvolvimento dos fenômenos então quando você fala dessa tradição eugenista né depois eu queria pegar mais contato com você porque é algo que eu estou tentando adentrar agora na pesquisa você comentou a tradição particular do país brasileiro né a gente tem intérpretes aqui fundamentais né desde o Francisco Vefó até o Otaviani mas também no contexto latino-americano né da experiência peronista do Mene né da própria onda desenvolvimentista que foi o começo do século XXI né são interpretações muito particulares que também mostram digamos assim essas ambiguidades né de certos avanços sociais em termos de política de inclusão de integração social né eu reluto muito em adotar alguns teóricos fazem isso de transpor o que a Nancy Fraser vai pensar nos Estados Unidos né com o Clinton e com o Blair que ela chama de neoliberalismo progressista né uma forma de tu avançar em pautas de reconhecimento mas retroceder em partes redistributivas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma análise interessante do André Singer que ele vai chamar isso de reformismo fraco e foi o que o PT tentou colocar né ou seja mexer com essa estrutura patrimonialista latifundiária é burguesa industrial já arraigada na sociedade ou seja essa mobilidade social que foi fundamental pra gente conseguir e e abrir um próprio debate né de que até estava restrito talvez nos partidos de esquerda né quando eu se lê sobre a história dessas forças mais progressistas brasileiras né eu estou recentemente lendo a biografia do acho que o Celso Rocha de Barro sobre o PT ele fala que essa tensão estava colocada desde a década de 80 entre o movimento negro e o movimento feminista que não conseguia entrar de suas pautas né digamos assim no movimento sindicalista que formou o PT então essas figuras como Lélia Gonzales que eu estou colocando como a Bidias Nascimento sempre estava a periferia da discussão e agora eles ganham mais centralidade sobretudo por essas políticas que enfim os governos mais progressistas e desenvolvimentistas conseguiram colocar mas o ponto que você colocou digamos assim o questionamento que você colocou e eu acho que é muito pertinente é essa pertinência dessas elites tradicionais ainda ter influência nos movimentos mais regressivos sociais né então o que eu tenho me impressionado nessa minha pesquisa que tenho enfim enfrentado em leis certos antropólogos que remontam a tradição até de um ultracatolicismo brasileiro por exemplo a tradição da TFP né propriamente dita são figuras os próprios institutos liberais né por exemplo a tese de dissertação da Camila Rocha o menos menos Marx mais Mises mas também uma série de pesquisas sobre as novas direitas mostram que essas organizações estavam envolvidas tanto na ditadura civil militar brasileira mas também estavam envolvidas em tentativas de golpes em formas mais fisiológicas de se manter no poder ou seja a novidade digamos dessa base econômica tradicional não não é muito digamos assim não é muito colocada mas o que a gente pode identificar como sendo algo que dá uma atração social maior é justamente esse processo que a gente está tendo de mudança neoliberal da esfera pública ou seja a digitalização a possibilidade de ter fóruns e pontos de encontro em que você ganha evidência uma direita que outrora era envergonhada né ou seja uma direita que se manteve no período da redemocratização muito periférica muito subterrânea porque ainda tinha esse trauma muito forte do que foi as práticas genocidas né da ditadura e isso acabou sendo desvergonhado justamente por esses fóruns virtuais por meio dessa ascensão de uma de uma hegemonia cultural dessa nova direita é muito histórico do olavismo por exemplo mostram que junho de 2013 foi fundamental pra isso né isso pode flertar com uma perspectiva que eu não compactuo quer dizer que tipo ovo de 2013 foi o ovo da serpente pelo contrário isso já vinha gestado desde o Brasil Império você que conhece isso as ideias que estão colocadas não são novas né eles são anti-modernistas são contra a ciência moderna são contra as formas que não são hierárquicas socialmente ou seja como tu vê as pessoas andando em manifestações em junho de 2013 com a bandeira do império ou defender uma pauta monarquista ou seja não é novidade pra estrutura escravagista é uma estrutura retrógrada que é a estrutura brasileira mas o ponto é que eles conseguiram ganhar confluência com essas ideologias que estão colocadas hoje em dia sobretudo a gente pode ver agora do nosso lado com a averme lei que não é mais mobilizar o estado por uma prática neoliberal autoritária como foram as experiências clássicas do Chile o Hayek o próprio Friedman o Friedman tenta até mandar uma carta pra Tati querendo fazer algo lá e a Tati fala não aqui a gente tem uma espécie de constitucionalismo não rola mas aqui eles conseguiram porque enfim tivemos ditadores super entreguistas o nacionalismo que esses próprios think tanks instituto liberal pessoas que viram que frequentavam essa cidade de Montpellier que tentavam introduzir as ideias do Herman Hoppe e do Mises no Brasil estavam no governo também da ditadura civil militar brasileira então eu acho que a grande sacada dessas novas teorias é mostrar como essas elites hoje em dia não querem mais uma modernização conservadora eles não querem mais uma industrialização como era o caso da ditadura civil militar brasileira o Robert Vaz tem uma entrevista recente que ele fala isso tipo antigamente até faz uma caricatura nesse Rainha de Lira que é o espetáculo teatral dele antigamente as elites eles queriam o progresso era um progresso econômico progresso pra eles mas hoje nem isso eles querem eles querem a destruição eles querem a destruição do Estado eles querem voltar pra uma espécie de feudalismo futurista que é justamente essa retrotopia que é essa ideologia nostálgica de restabelecer uma espécie de hierarquia natural e essas reformas mesmo que fracas essas reformas sociais que foram operacionalizadas pelos governos progressistas geraram essa reação nessas elites então quando você aponta que não mudou muita coisa eu acho que não mudou mas o que mudou foi que agora o inimigo foi esse processo de redemocratização você pega essas figuras como Don Leandro de Bagança até esses deputados ultraliberais eles veem a Constituição cidadã com a maior ameaça digamos a liberdade pessoal deles ou seja uma Constituição que garante a possibilidade de uma reforma agrária a possibilidade de inclusão de direitos sociais para eles isso tudo é um democratismo uma espécie de totalitarismo de baixo alcance que vai deslegitimar esse direito inaliável deles que é o direito da propriedade que é o direito enfim o direito deles de matar e cometer essas atrocidades que eles já cometiam então a tua pergunta vai muito boa nesse sentido que a teoria crítica digo a própria filosofia política tem muito a aprender com a história social com a sociologia com a própria economia política para pensar o quanto esses mecanismos na verdade eles vão se readaptando vão se remodelando ao sabor dos novos contextos é e assim eu sou uma pessoa muito interdisciplinar eu adoro assistir gente da sociologia da antropologia eu venho da história para a filosofia estava no evento de economia e eu acho que uma coisa que também é interessante para o seu trabalho é entender essa articulação também com o movimento evangélico porque o bolsonarismo junto com o movimento evangélico eu falo isso porque quando houve toda essa loucura do populismo do Bolsonaro e tudo eu vi muitos trabalhos na internet falando justamente sobre a ascensão do movimento evangélico para novos cargos políticos e aí você tem figuras como a própria Ford Lees que vem do nada no sentido econômico mesmo e consegue chegar até a deputada federal então assim você tem esses atores políticos e que o Bolsonaro articula junto com esse setor conservador e ao mesmo tempo do outro lado você tem a articulação com o Paulo Guedes que aí já vem com um grupo de um projeto político para o Brasil desse neoliberalismo dele em que o Estado não assume mais essa função de investidor nem nada mas o Estado regulador e o investimento privado toma essa proporção gigantesca e aí se contrapondo isso é uma coisa interessante se contrapondo as políticas anteriores dos próprios militares no período da ditadura então você próprio falou os militares não tinham esse projeto que praticamente não é um projeto nacionalista no sentido de desenvolvimento do país nossa dívida veio muito nossa dívida externa veio muito desse projeto de desenvolvimento reformas estruturais grandes vias com muita corrupção diga-se passagem muita corrupção mas ao mesmo tempo é isso como naquele contexto específico o neoliberalismo pôde se colar principalmente com o discurso conservador que o Bolsonaro também trazia como uma grande pauta então a grande pauta do Bolsonaro foi muito atacar a questão também dos próprios professores a ideologia de gênero se tornou um grande assunto um grande problema os próprios professores sendo vigiados na escola então quem são os inimigos os inimigos são os professores em sala de aula que viram doutrinadores e toda a questão do que é a ideologia de gênero e aí vários trabalhos também falando sobre isso sobre essa criação louca da direita que é a ideologia de gênero enfim então acho que são muitos braços mesmo essa pesquisa tem muitas possibilidades de olhar para vários lados só estou falando de alguns trabalhos que eu já vi da questão dos evangélicos da questão do outro lado da atrelação ao interesse econômico no sentido do próprio mercado financeiro então assim quando a gente está falando do Paulo Guedes a gente está falando de um cara que está a vida inteira dentro do mercado financeiro que é um cara também empresário da educação então assim eu estou estudando justamente esse impacto das políticas neoliberais no campo da educação e o Paulo Guedes no ensino superior é assim o grande nome do que vai acontecer com todo esse empresariamento da educação a expansão do ensino superior privado no Brasil por meio de financiamento público como é que o público aparece aí financiando a educação mas para as instituições privadas então praticamente colocando dinheiro público nas instituições privadas para que elas possam prover o que teoricamente seria de direito a partir de um endividamento do aluno então o aluno passa a consumir o produto enfim são muitos braços possíveis acho que é uma pesquisa muito rica quando você está falando do mundo contemporâneo são milhares de possibilidades milhares de aspectos eu acho que essa é a dificuldade para quem estuda como você fez você já apresentou uma bibliografia gigantesca e aí quando você olha para a realidade do Brasil quando você faz esse recorte do Brasil é outra bibliografia gigantesca também então assim eu só quero enfim estou muito feliz com a apresentação com o debate mas realmente assim só estou querendo colaborar com o olhar para o outro lado trazendo para o Brasil e falando assim olha só como o nosso problema aqui tem vários aspectos que também vão te abrir um leque de bibliografias gigantescas intermináveis e aí você provavelmente vai ter que fazer um recorte escolher para onde você vai e aí poderia ser uma pergunta para você tendo em vista essa grande quantidade de coisas que a pesquisa abre que você poderia ir para onde você vai você ainda não defendeu o doutorado não então eu queria te perguntar isso para onde a sua pesquisa vai o que você de fato vai querer fazer com a sua tese porque enfim você pode ir para muitos lugares sim isso na verdade é um ensaio basicamente o que a gente começou agora há pouco um pouco o ensaio para onde eu estou me situando eu acredito mesmo que esse fenômeno do populismo junto à direita é uma patologia da esfera pública é uma patologia sobretudo da liberdade e essa perspectiva de uma crítica imanente eu acho que é mais adequada eu acho porque ela conecta justamente com essa cultura política essa forma de modernidade regressiva que a gente tem em particular no Brasil e tudo que você falou agora eu acho que se conecta com o que eu estou pensando nesse diagnóstico desses batalhadores pela liberdade uma coisa que eu fiquei também impressionado na minha pesquisa é que aparentemente eu achava que claro porque todo o meu contexto também de interlocução enfim de familiar também muitos familiares evangélicos estão dentro dessa lógica neopentecostal dessa lógica de uma certa teologia da prosperidade e ali essa gramática da liberdade também é recorrente você pode pensar poxa o deputado mais eleito no Brasil que é o Nicolas Ferreira que também é o cara mais visto no TikTok tem um livro lá dizendo que ele é um soldado da fé cristã que ele é um batalhador quem prefaciou o livro foi o Silas Malafaia a própria coisa com a Ana Campagnolo também que é uma ultra cristã ela está relacionada com essas comunidades católicas mais reacionadas tipo Opus Dei enfim ou seja a perspectiva religiosa mobiliza essa ideia de liberdade coincidentemente essa liberdade neoliberal essa liberdade ainda econômica então eu acredito que essa gramática da liberdade ainda é central para ser esse recorte esse ponto de crítica e o Paulo Guedes como você falou para mim a combinação desse projeto porque além do bolsonarismo mais que o bolsonarismo como você pesquisa bastante a economia interessada no debate a gente sabe que essa dimensão é o que move é o que move estruturalmente digamos as políticas e o Paulo Guedes coincidentemente é o cara que frequentava esses institutos liberais a gente vê essas reconstruções como da Camila Rocha ele foi presidente salvo engano do Instituto Liberal ele foi mentor do Rodrigo Constantino ou seja ele foi mentor de toda essa gama de literatura que você encontra nos sites desses deputados você vai no site da Ana Campagnolo do Nicolas Ferreira da Júlia Zanatta eles tem uma livraria que eles vendem desde Olavo de Carvalho até uma literatura revisionista contra ideologia de gênero de formação formação política em torno desse projeto libertário autoritário ou seja eles querem combater primeiro tudo que tem de crítica social como tudo fosse conspiração mas eles querem formar as pessoas para essa concepção hiper individualista essa percepção retrógrada de liberdade então eu acho que tem uma batalha das ideias ali que eu acho que a gente tem que apostar não é só mostrar não Bolsonaro é um louco o bolsonarismo acho que às vezes a causa a gente acusa muitos efeitos mas não vê as causas e quando você fala do Paulo Guedes e como ele está conectado com essa nova gama da esfera pública digitalizada hoje em dia a gente vê as plataformas Instagram WhatsApp como fundamentais no nosso dia a dia as pessoas se informam pelo Instagram perfil de fofoca etc recentemente Paulo Guedes estava se associando ao Tiago Nigro Tiago Nigro é um influenciador financeiro mas tem uma repercussão incrível em várias camadas da sociedade desse novo empreendedorismo social que é fundamental para o bolsonarismo mas é o cara que está propagando essas ideologias libertarianas enfim e aí ele tem um público que nem sempre é um público de direita nem sempre é um público que tem noção teórica dessas formações mas que acaba sendo introduzido de forma mediada de forma muito culturalmente empobrecida então eu acho que esse ponto de entrada desses batalhadores esses soldados da fé cristã que todavia também são batalhadores da liberdade econômica é a gramática que eles têm se apoderado enfim em vários aspectos da esquerda ou o campo progressista ou o campo mais redistributivo tem abandonado essa gramática da liberdade eles acham que o liberalismo é um espantalho o liberalismo é basicamente cultura burguesa eu acho que a gente tem que se apoderar dessa perspectiva e essa é a minha tese em última instância a gente tem que defender um conceito de liberdade social um conceito de liberdade solidário para a integração social um conceito que a gente possa conseguir disputar com esses caras essas sociedades de singularidade de influências disputar essa captura neoliberal do que está sendo colocado a liberdade claro para uma cultura crítica e aí eu acho que o que se coloca especificidade nacional é sobretudo importante porque a liberdade no Brasil não é a liberdade que foi no estado de instância social alemão a liberdade foi colocada por Hegel e Marx uma liberdade muito marcada por essa esse trauma por essa ferida da colonização então eu diria que é mais ou menos esse o caminho que eu estou pensando o projeto é realmente eu acho que uma coisa interessante aí desse é o MBA do Primo Rico com o Paulo Guedes sendo professor e de novo o Paulo Guedes nesse campo da educação e eu acho que e aí puxando sardinha para o Foucault que é o filósofo que eu estudo me parece que o que o Foucault também chama atenção e o que a gente precisa aprender com os neoliberais é como eles conseguiram criar sujeitos criar sujeitos no sentido de criar uma subjetividade sujeitos que pensam que desejam então assim quando a gente olha ali o MBA do Paulo Guedes ele está vendendo uma facilidade um modo de vida então é essa racionalidade do neoliberalismo porque não é só uma política econômica é um modo de vida é o que você pode consumir é essa cidadania a partir do consumo e aí quando a gente está pensando uma outra forma de se relacionar aí a gente precisa criar um outro sujeito que deseja outras coisas e aí o Foucault é um autor que vai chamar a atenção justamente porque a revolução comunista não acontece porque as pessoas são exploradas e continuam sendo exploradas e não se revoltam e aí justamente essa criatividade do capitalismo de gerar desejo nas pessoas de dizer olha só você só não conseguiu porque você não se esforçou o suficiente talvez se você pegou o empréstimo se você se endividar essa coisa do lazarato do homem endividado o que falta é um pouco mais então assim eu acho que essa criação dessa mentalidade como eles estão ali tomando os meios de comunicação propagandas eles conseguem formar essa subjetividade de uma maneira que a esquerda e outros pensamentos ainda não conseguiram a gente não conseguiu formar talvez a universidade seja o lugar dessa doutrinação que eles tanto reclamam acontecer na sala de aula é os professores de história de filosofia sociologia criticando esse mundo capitalista e é justamente os lugares que foram atacados não à toa então acho que também eles atacam quem de fato está fazendo ali uma militância contra os interesses dele então de fato é compreensível a reforma do ensino médio vem junto com essa galera toda não é por acaso também então acho que tem ali uma disputa política a gente está disputando o que a gente gostaria enquanto projeto de nação enquanto projeto de país e estamos perdendo assim miseravelmente mesmo com tendo ganhado uma eleição ganhou-se muito apertado também para esse grupo que perdeu se rearticular e vir mais forte na próxima eleição não seria assustador não seria algo que a gente se pegaria de surpresa e ao mesmo tempo o que eu vejo é que a esquerda não consegue se articular para vamos dizer o discurso conservador moralista o discurso evangélico ele vai conquistando cada vez mais adeptos conquistando cada vez mais pessoas que acreditam naquilo e vão votar no que o pastor falar no que enfim aqueles diretores de consciência que tanto Kant reclamava e a gente por outro lado não consegue fazer isso a gente faz a vida acadêmica em que a gente discute essas questões e dá assim público no sentido de uma mudança social é muito difícil então a gente tem uma penetração ínfima da nossa capacidade de produzir subjetividades contrárias a uma subjetividade neoliberal e enfim eu acho que assim a crítica que o Foucault vai fazer é muito nesse sentido e eu acho que é uma crítica pertinente quando a gente está pensando na própria votação as pessoas votaram e elegeram um monte de bolsonaristas então assim não dá para governar sem o congresso enfim então é uma uma particularidade do capitalismo também de criar esses desejos de criar essas pessoas e aí quando a gente está pensando em outro uma outra forma a gente vai ter que entender como é que a gente vai fazer isso então aí poderia ser voltando aí para você para a sua questão do populismo como é que a gente poderia pensar para o Brasil não cair nas próximas eleições em outro populista que não for o Bolsonaro mas que possa ser outra pessoa tanto do campo religioso porque a gente não está livre disso acontecer novamente não a gente não vai estar salvo mesmo e também eu acho que um certo problema dessa estratégia política é que parece que a gente está tão preso a um certo momento populista como a Chantal Mouf fala uma certa explosão dessa estratégia política que a gente parece que tem que se firmar nela para disputar justamente a gramática as últimas eleições foi mais ou menos isso os janones que aderiam a um certo janonismo a uma certa guerra cultural populista para disputar projetos eu acho que de fato isso que você chamou de subjetividade autoritária ou racionalidade neoliberal na verdade talvez eu esteja mais próximo da tradição mais digamos assim frankfurtiana que pensa essa personalidade autoritária do que uma racionalidade totalizante embora o que o Adorno fazia de uma ideia de uma espécie de crítica cultural do mundo administrado por uma lógica estratégica uma lógica instrumental também parecida com o Foucault e a Wendy Brown recupera quando ela vai analisar justamente a extrema direita mas recentemente ela está mais próxima de uma ideia weberiana de análise e o ressentimento é a categoria chave dela mas eu acho que a gente tem que tentar primeiro compreender o que aconteceu para a emergência dessa subjetividade autoritária no caso desses libertários autoritários que é uma coisa muito paradoxal porque esses autores que eu citei os sociólogos alemães o Karolian Linger e o Oliver Nartwein quando eles foram nos eleitores da FD quando eles foram nesses caras que vão para praça pública dizer que a vacina é uma vacina que a pandemia é uma fraudemia quando eles começam a aderir essas teorias muito fáceis de conspiracionistas na verdade isso diz respeito a não só uma direita mas a figuras que também estavam colocadas na esquerda figuras que são ambientalistas são super conscientes ecologicamente só que aderem a subjetividades autoritárias muito fáceis né pra ser contra o Estado então acho que pelo que você falou assim acho que é importante também recuperar uma importância que uma disputa do Estado tem colocada é relevante né ou seja políticas públicas são cada vez mais necessárias diante por exemplo de uma coalizão política como o nosso congresso que é basicamente dominado por essa força conservadora né o mesmo ocorre nos Estados Unidos assim eu acho que esses movimentos por exemplo o bolsonarismo é difícil indicar previsões eu acho que a gente como filósofo está mais voltado para uma reconstrução do que uma espécie de blueprint de uma premonição acho que é o nosso papel aqui mas o que a gente pode indicar é que essas figuras vão se transmutar se não for Bolsonaro vai ser outro né essas ideias circulam como você falou desde tempos outroras desde dessa dimensão mais colonial e estão aqui arraigadas e vão ter outras digamos assim personagens que vão incorporar isso a gente está vendo a eleição agora nos Estados Unidos né o partido republicano não consegue oferecer outra alternativa senão Trump ou alguém que incorpora os valores do trumpismo né seja nosso sistema político está meio refém disso a mesma coisa ocorre aqui no Brasil né eu citei no final esses teóricos vão pensar né o presidencialismo de coalizão como algo problemático no Brasil né outros é encontram desbalanças uma continuidade né no caso do Fernando Limondi outros vêem com a patologia que é o caso do Marcos Nobre enquanto a gente tiver sistema político ainda os personagens vão se repetir a lógica enfim que você falou desse patrimonialismo vai ser o mesmo né então acho que a ideia é pensar novas estratégias políticas que recuperem um sentimento de solidariedade de disputa do Estado e não entregue isso justamente por essa enfim forças talvez embora progressistas mas que meio que interpretam essas formas de forma muito totalizante por exemplo ah não Bolsonaro só é fascismo os eleitores bolsonaristas são só fascistas eu acho que é muito mais complexo entender porque as pessoas aderem a essas ideias e tem uma relevância do etos neoliberal poxa tipo é quando um jovem fala eu não quero ser explorado que nem meu pai foi né um emprego há 50 anos eu quero poder ter uma mobilidade uma praticidade uma flexibilidade ter emprego que eu quiser ele tem uma certa razão só que ele não ele não consegue antever né porque está imerso nessas ideologias publicitárias de influências que para ser milionário é uma questão muito fácil né você pode ser um apostador de uma bet da vida você pode ser enfim um investidor instantaneamente ser milionário porque tem uma cultura de opulência muito acessível hoje em dia eles não conseguem ver que não tem garantia estatal não tem direitos sociais que as pessoas podem ter o mínimo de rede de proteção de seguridade social hoje em dia mesmo a nossa geração nosso ciclo mais restrito acadêmico a perspectiva de se aposentar é cada vez mais longícula né então eu acho que cada vez mais a gente tem que reconquistar formas de pensar uma divisão do trabalho muito mais inclusiva muito mais solidária e também pensar a forma de organização social pode ser sindicalista mas pode ser outras formas que outrora garantiam essa força de solidariedade hoje a gente não tem mais porque está tudo fragmentado né digitalização a digitalização meio que produziu isso que o o Rabemanns fala né uma espécie de refeudalização da sociedade uma espécie de nova sociedade de espetáculo que a gente não consegue mais criar laços sociais da forma política como outrora que a gente conseguia né então embora alguns autores que eu gosto né o Axel Honnett a Nancy Fraser o próprio Rabemanns tem uma espécie de nostalgia esse sentimento né de aliança política que estava colocado no estado do evento social década de 60 década de 80 eu acredito que a gente tem que recuperar uma forma renovada disso né e essa galera que está nessas novas formas de trabalho pensa o breque dos apps o galo a gente pode pensar também é não faz forma de organização desses trabalhadores digitais são fundamentais porque a gente está em disputa com uma ideologia meritocrática muito arraigada que circula muito né muito fácil tem uma aderência muito fácil então de forma bem grossa assim eu acho que a gente tem que recuperar uma velha crítica da ideologia né não no sentido talvez muito forte marxista no sentido de uma falsa consciência mas como essa ideia de liberdade circula de modo deformado deturpado né então te respondendo mais do que uma racionalidade eu acho que tem a própria ideia que está colocada aí né bom deixa eu colocar as perguntas que apareceram aqui no chat então tem a do Fabrício Grosznik que ele fala parabéns na lógica ultraliberal a mudança radical na ordem moral da sociedade estaria mais ancorada na reforma de instituições ou mais na sua supressão o Estado seria mais ou menos relevante bom obrigado Fabrício pela questão é muito boa também era o que a gente estava comentando agora na verdade né por exemplo essas figuras como o Milley eles querem eliminar o Estado o cara faz assim claro tem toda uma lógica disruptiva né ele usa muito dessa plataforma carismática a lá TikTok mas para defender uma ideologia anarco-capitalista e o anarco-capitalista esse palio-libertarianismo eles querem eliminar o Estado eles querem que o Estado seja de uso mínimo no sentido de garantir a segurança do indivíduo e garantir digamos assim o mínimo de direitos que as empresas deles possam prosperar economicamente ou seja o Estado é muito mais voltado para a elite não que hoje não seja né mas quando ele fala eliminar ministérios ministérios fundamentais para o desenvolvimento econômico e para a seguridade social ele está justamente botando esse projeto de supressão de Estado né então essa lógica ultraliberal isso aí basta a gente ler um Hermann um Hans Hermann Hopp da vida um Mises está ali escrito ipsis literis né assim alguns liberais nem tanto né o Hayek até o próprio Friedman se não me engano eles acreditam que o Estado tem uma função importante de garantir um certo desenvolvimento interno nacional né mas nessa galera que está colocada agora o próprio Paulo Guedes assim se ele pudesse implementar as políticas se não tivesse digamos assim um controle muito forte ainda certas agências reguladoras no Brasil ele ia fazer essa ideologia dele que é a supressão total do Estado né então eu acho que para eles não estou relevante né então tem outra pergunta aqui do Antônio Nelson ele pergunta quais suas perspectivas para o próximo para os próximos quatro anos é acho que sei que é jornalista Antônio acho que você consegue responder melhor eu não me arriscaria não mas isso que eu comentei com a Priscila agora está está tem a ver do que eu acho que eu penso né que essa ultradireita tende a ter novas mutações novos personagens novas interfaces e talvez eles vieram para ficar de uma forma ou outra né eu acho que depende muito como vai ser essa organização primeiro do capitalismo global né como essa forma de trabalho vai se desenvolver mas também como essas ideias dele vão ganhar mais ou menos aderência e como digamos assim as forças progressistas vão conseguir ganhar tanto espaço institucional né a gente não pode perder de vista isso ganhar disputar o sistema político né isso é importante mas também tem que disputar o plano das ideias né então é os próximos quatro anos acho que muita água vai rolar aí Antônio e não me arrisco a prever nada não acho que o Brasil não é para principiantes não bom então quero agradecer a sua apresentação foi ótimo ótima apresentação tema também super importante quero agradecer também a todos os organizadores desse evento né do workshop de filosofia e teoria política Tiago todo mundo acho que foi um evento muito rico né vários encontros vários autores né não sei se entrou num autor só né a gente teve socialistas a gente teve teoria crítica a gente teve enfim né uma variedade de autores de possibilidades de pensar o Brasil porque eu acho que é nessa perspectiva realmente múltipla e de vários autores não tem só um autor que vai resolver né e falar se é a bíblia para a resolução dos problemas eu acho que realmente a gente tem que fazer esse trabalho de enfim né se abrir para várias perspectivas diferentes porque eu acho que isso enriquece o trabalho e seu trabalho mostrou muito isso né esse trabalho de ler vários autores de entender quais são os problemas que os autores estão levantando né tentar fazer esse diagnóstico do problema para a gente depois poder disputar esse campo político né poder propor coisas dizer olha estão fazendo desse modo mas o ideal né pelo menos a nossa proposta né nosso projeto é que seja feito de uma outra maneira eu acho que isso é colocar também a gente nesse campo da disputa política porque as direitas elas têm um projeto né elas estão ali implementando lutando para que esse projeto aconteça e eu acho que falta um pouco essa proposição da esquerda né desse campo progressista né de alguma maneira mais igualitário né de uma perspectiva de justiça igualitária então acho que a gente precisa disputar mais esse campo político com o vocabulário né porque nos falta também esse vocabulário para disputar o campo político em detrimento né do que a direita conseguiu produzir então acho que a gente tem que aprender também com eles o que que eles conseguiram fazer porque eles conseguiram né transformar o pensamento dele em algo hegemônico né hegemônico para o mundo ocidental praticamente todo então realmente é um grande feito né o que eles conseguiram fazer em tão pouco tempo e enfim eu acho que esses encontros esses workshops eles botam a gente para refletir sobre o nosso lugar né enquanto também acadêmico intelectual que está aqui tentando pensar o Brasil e o que que a gente pode fazer né tendo em vista as nossas limitações no sentido do poder que são muito né muito fracas né é uma simetria de força gigantesca e que o nosso projeto político talvez mais igualitário né por mais que seja bom para uma grande maioria essa maioria muitas vezes não tem essa representatividade não tem essa força para conseguir propor essa mudança né que a gente gostaria que acontecesse então vou te passar só para você fazer as suas considerações finais e já agradeço a sua apresentação foi ótimo e agradeço também a todo mundo que está aqui com a gente né mandando aí um obrigado pela apresentação então obrigado também para quem ficou até o final né sobreviveu até o final desse evento e é isso gente obrigado a todos Thor vou passar para você fazer suas considerações finais eu só tenho a agradecer também acho que foi uma semana muito especial em vários aspectos eu acho que eu acompanhei as outras apresentações também foram muito destrutivas e parabéns para o PPGLM novamente eu acho que o espaço que vocês estão oferecendo é uma forma de contribuir nessa articulação importante de trazer ideias renovadas dialogando e construindo eu acho que agradeço você também pela mediação e pela conversa que foi excelente também e todo mundo que acompanhou até agora também por ter se colocadas numa noite de quinta-feira a escutar sobre um tema tão cabeludo assim tão controverso né então boa noite para todo mundo e novamente muito obrigado pela oportunidade e o espaço eu que agradeço gente vou encerrar a nossa transmissão boa noite a todos e nos vemos no próximo evento aí que o PPGLM também não para né valeu obrigada